Estou aqui com a Maria que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Maria? Fala pra mim. Não, eu acho que precisava os políticos se interessar um pouquinho mais pela MOCA aqui de baixo. Porque assim, a gente está muito desamparado aqui. Tem muita violência, tem muitos moradores de rua que invadiram as empresas que estão fechadas. Então tudo isso atrapalha o andamento da MOCA. Hoje a gente tem medo de não. E a gente tem medo, com certeza. Quando se fala em MOCA, se pensa numa MOCA. Na verdade, tem uma outra MOCA aí que está descuidada. É a baixa MOCA, né? Que está abandonada. Ah, sim. A questão da falta de segurança. Falta de segurança. As invasões das fábricas que fecharam. Isso. Acaba tendo uma Cracolândia por aqui também. É, mais ou menos. Não chega a ser, né? Não chega? Não, não chega a ser. Não chega a ser a Cracolândia. Não, não. Mas? Mas está perigoso. Preocupa? Isso, preocupa. E o Serra é da MOCA, né? É da MOCA. Você cobrou até. Falou, pô, Serra, tem que dar uma tensão maior. A gente gostaria que ele desse. É uma tensão melhor pra gente. Aqui na região? Com certeza. Então, maior segurança, maior atenção com a MOCA baixa. Isso mesmo. Essa é a bronca. Essa é a bronca. A badada a bronca. Essa é 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 a bronca.